Como vou te recolher, sabe, diz Como tirar essa dor daqui de mim Meu mundo só faz sentido com você Com curar esse vazio que ficou Sua ausência é o que me restou Estou tão presa ao que fomos Que até nos meus sonhos eu te encontro Sem você meu coração se afoga E esse coração que você levou Quando decidiu partir Levou com você meus sorrisos Meus sorrisos e meus planos E esse coração está tão fraco Batendo devagar, quase parando Mas aqui dentro ainda há de um que por nós não morreu Não morreu Como eu curo essa obsessão Como eu faço pra esquecer que acabou Estou ficando louca implorando por ti Até nos meus sonhos você está aqui E esse coração que você levou E esse coração que você levou Quando decidiu partir Levou com você meus sorrisos Meus sorrisos e meus planos Meus planos E esse coração está tão fraco Batendo devagar Batendo devagar, quase parando Mas aqui dentro ainda há de um que por nós não morreu Segue queimando Segue queimando, segue aceso Enquanto houver amor Não se apaga o que restou Esse coração Esse coração Esse coração Esse coração Que você levou Quando decidiu partir Levou com você meus sorrisos Meus sorrisos e meus planos Esse coração Está tão fraco Batendo devagar, quase parando Mas aqui dentro ainda há de um que por nós não morreu